BF Divulgações, o moral da mídia Eu olhei pra ela, deu match Ela jogou pro Kevin, dois da casa em go ver Ela falou que tá belo que me pediu um chiclete E eu pensaria futei Ela com a boca no bambulou Ela com a boca no bambulou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu filho Ela com a boca no bambula Ela com a... Ela... Ela... no meu chiclete, imagina essa folha da pula, cala, cala, recola, saco guai no meu chiclete, imagina essa folha da pula que está bom. Imagina nessa sapata, muito lucro na sentada, deu média conexão, aham, aham. Põe um chiclete na boca, ela vem pagando de doida, me deixando ofegado e me enchendo de tesão, me deixando ofegado e me enchendo de tesão. Olhei pra ela, deu match, ela jogou pro Kevin, doida que se empolguei. Ela falou que tá mel, que me pediu um chiclete e eu pensando em fuder. Ei! Olha com a boca na mão, olha com a boca na mão, olha com a boca no meu cose, eu aqui so imaginando, ela com a boca no meu fundo, Ela rebora, sai igual no meu chiclete Imagina essa folha da burra Ela rebora, sai igual no meu chiclete Imagina essa folha da burra A Bíblia